As fiscalizações ocorreram entre os dias 25 e 30 de janeiro. O Instituto Água e Terra divulgou nesta quarta-feira o balanço da terceira força-tarefa realizada nesta temporada do Verão Paraná Viva a Vida, para identificar irregularidades no período da Piracema, caça ilegal e desmatamento. As equipes percorreram 16 municípios do estado e apreenderam vários objetos entre eles. 930 metros de redes, 89 anzóis, 12 mulinetes e duas tarrafas. Também foram identificadas três construções de casas de veraneio de forma irregular em ilhas do rio Paraná, em área de preservação permanente. A situação foi engaminhada pelo IAT ao Ministério Público do Paraná. Além disso, um pescador amador foi abordado nas margens do rio Paraná e autuado, no valor de R$ 1.340. Foram cinco dias de operação. Os fiscais percorreram trechos de forma embarcada e por terra. Estamos no período da Piracema. A pesca irregular foi o foco dessa operação. A Piracema começou no dia 1º de novembro de 2021 e vai até o dia 28 de fevereiro de 2022. O período é de restrição à pesca de espécies nativas em toda a bacia hidrográfica do rio Paraná e seus afluentes, a fim de garantir a reprodução dos peixes. A restrição é determinada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, por uma instrução normativa há mais de 15 anos. Durante a Piracema, são proibidos materiais de pesca nos rios, como varas, redes e embarcações, transporte e comercialização de espécies nativas, além de competições de pesca.